Você gosta de maçã? Eu também! A maçã é uma fruta muito gostosa. A árvore que dá a maçã é a macieira. A maçã é uma fruta que faz muito bem a nossa saúde, pois ela tem muitas vitaminas e também muitos minerais. A maçã é consumida ao natural ou também na forma de suco, geleia, torta, dentre outros. Percebemos que a maçã faz muito bem a nossa saúde e por isso é muito importante consumirmos a maçã. Vamos colocar a maçã na nossa alimentação? Número 1 Uma maçã Número 2 Duas maçãs Número 3 Três maçãs Número 4 Quatro maçãs Número 5 Cinco maçãs Número 6 Seis maçãs Número 7 Sete maçãs Número 8 Oito maçãs Número 9 Nove maçãs Número 10 Dez maçãs Quantas maçãs tem dentro dessa cesta? Você sabe me dizer? Vamos contar as maçãs? Uma Duas Duas Três maçãs Tem três maçãs dentro da cesta Duas maçãs Quantas maçãs caíram no chão? Caiu apenas uma maçã, pois a outra já estava no chão Vamos contar quantas maçãs tem na macieira? Uma Duas Três Quatro Cinco Cinco maçãs Quantas maçãs tem na mão da Joana? Tem uma maçã Cinco maçãs Cinco maçãs Cinco maçãs Cinco maçãs Cinco maçãs